É até isso, hein, mano? É. Tô filmando a foto, tá andando aqui, ó. Pode vir, Vivarte. É, do Vira. Dá um close aí. Dá um close na caramba do Vivarte. Vira, tem que comprar o bagulho, né? Pera, hein. Quanto? Um processo bom. Mas é mais de dois. E aí? Pô, é sério, aqui minha é feroz, né? Não é, né? Não pode vir. Eu também posso, né, gente? Olha uma luzinha dali, ô. Deixa eu ver o motorista. Olha o naipe do maior. Luvinha, cap. É? Claro. Oh, é sério, ó. Obrigado.